Estamos aqui com Luiz Fernando Varrone, ele que é responsável pela área técnica de saúde bucal da Diretoria de Atenção Primária do Estado e nós vamos falar sobre a prevenção e promoção da saúde bucal. Luiz Fernando Varrone, muito obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando para o senhor, para a gente poder introduzir melhor o assunto, qual que é a importância da saúde bucal para a população? Eu acho que, na verdade, historicamente nós já tivemos a saúde bucal bastante negligenciada ao longo de muitos anos, mesmo porque uma visão equivocada de a saúde bucal é uma coisa e a saúde geral é outra coisa. E na verdade não é assim, nós somos um só organismo. Então a saúde bucal está intimamente ligada e faz parte da saúde geral. E aquela clássica frase de que a saúde começa pela boca é exatamente isso. A gente tem uma ideia, a população de forma geral tem uma ideia errada, de que como nós temos muitos dentes na boca, se a gente perder um ou outro, não vai fazer falta, porque os outros supririam, em tese, a ausência. Mas também não é assim. Os nossos dentes são dispostos na nossa boca de forma harmônica. E cada um tem a sua função. Se você tira um, você ou vai sobrecarregar um ou outro, ou você vai colocar um dente de uma função em outra função. Além do fato de, dependendo da perda dental que a pessoa pode ter, ela não vai fazer uma boa mastigação e, consequentemente, ela não vai fazer uma boa digestão, podendo futuramente ter um problema de estômago, inclusive. Perfeito. E por que a gente é tão importante cuidar da saúde bucal? O senhor falou desse contexto histórico, às vezes as pessoas nem sempre têm essa noção de que também é importante. Então, por que a gente deve cuidar, primeiramente, da saúde bucal, já que a saúde começa pela boca? Eu posso elencar uma série de problemas que são causados com a falta de higiene adequada bucal. Entre eles e os mais graves, a gente pode ter uma endocardite bacteriana, que um problema bucal pode causar um problema no coração. A gente pode, as gestantes, elas podem ter parto prematuro por causa de um problema na boca. E assim, por diante, tem uma série de situações e de problemas que são acarretados. Quando a gente tem uma boa higiene e a gente tem os cuidados com os dentes, a gente começa bem uma alimentação, a gente se alimenta bem, a gente tem a boca de todas as pessoas, tem uma quantidade bastante grande de micro-organismos na boca. E eles vivem em harmonia. O que a gente não pode é a gente quebrar esse equilíbrio. Então, se a gente tiver, é necessário ter um trinômio para que se tenha uma cárie, que são os micro-organismos que todo mundo tem, que é o hospedeiro, que somos nós, e a alimentação, que se for inadequada, ou se não tiver uma higienização, uma boa higienização, é essa alimentação, esse resíduo alimentar que vai proporcionar essas bactérias que produzam ácidos e que, com o tempo, elas acabam corroendo os dentes. Então, basicamente, como a gente não tem como eliminar as bactérias, os micro-organismos, e não tem como eliminar o hospedeiro, a gente tem que cuidar da alimentação. E alimentação saudável e higienização também. Eu costumo, quando palestras, principalmente para crianças, a gente não tem uma necessidade de não comer doce. Pode comer doce. A gente tem necessidade de ter um equilíbrio nisso e de ter uma boa higienização depois. Então, toda vez que a gente come alguma coisa, qualquer coisa, a gente tem um aumento de acidez na boca, porque a gente precisa digerir, e a digestão começa na boca. Se a gente come toda hora, a gente vai ter um meio bucal toda hora ácido. Então, o ideal é que, ah, quero comer um doce, sobremesa. Coma e depois higienize. E uma outra questão da higienização que é bastante, do meu ponto de vista, negligenciada, é a questão da escovação noturna. Quando a gente adormece, a salivação da gente diminui. E a nossa saliva serve também para auxiliar na higienização. Quando a gente tem uma diminuição considerável de salivação, e a nossa boca, tanto que muitas vezes a gente acorda com a boca seca, as bactérias continuam lá. E se tiver resíduo de alimento lá, é um playground, né? É uma casa de festa. Então, a gente tem que ter esse cuidado que a escovação noturna, ela é de extrema importância. E que outras dicas a gente pode estar seguindo em casa para poder cuidar ainda mais da saúde bucal? O senhor falou bastante alimentação, escovação noturna. Que outras dicas a gente pode estar seguindo? Procurar um profissional com frequência. Hoje, no estado do Tocantins, nós temos uma cobertura de equipes de saúde bucal no serviço público de algo em torno de 75%. Do estado todo tem cobertura de saúde bucal. Então, provavelmente, em alguns pontos, a pessoa pode ter uma certa dificuldade de ir até o dentista, uma UBS ou uma unidade de pronto atendimento. Mas tem, isso está disponível para a população. Isso sem contar, claro, os profissionais que são particulares. Mas dentro dessa questão do serviço público, inclusive e principalmente por essa dificuldade, aí sim é que a pessoa precisa procurar. Entendeu? Então, ter higienização em casa, ter o cuidado com a alimentação em casa e essa frequência com o dentista. Porque se a pessoa for com frequência de seis em seis meses ou no máximo de ano em ano, ela não vai ter muito problema. Vai ter um tártaro para tirar, vai ter uma outra restauraçãozinha para ser feita, mas não vai ser um problema grave. E não vai ser demorado. Então, ela não vai ter que voltar várias vezes ao consultório para ser atendida. Então, ela indo com frequência, ela vai poder ter esse deslocamento, se for o caso, com uma certa dificuldade, mas uma ou duas vezes, três no máximo, tendo os cuidados necessários. O senhor falou a respeito de atendimento e da cobertura de atendimento que o Estado oferece nos municípios. Então, como que a população pode estar buscando esse atendimento, onde é especificamente relacionado a atendimento público e gratuito aqui no Estado? Bom, o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, ela não é responsável pelo atendimento na atenção primária. Aqui no Estado, a gente, na Diretoria de Atenção Primária, a gente age como um apoio de gestão para os municípios. Então, nos municípios, esse serviço está disponível. Toda unidade básica de saúde, tem os profissionais que vão poder te dar essa informação. Se não tiver nessa unidade o atendimento odontológico, eles vão saber indicar onde tem esse atendimento. Então, do mesmo jeito que a pessoa busca uma unidade básica ou uma unidade de pronto atendimento para a sua saúde, ela tem que lembrar também que a saúde bucal faz parte desse contexto. E procurar esse atendimento, procurar a indicação de onde tem esse serviço e buscar esse serviço. Essa pessoa indo ao consultório, a uma OBS que tem o consultório, falando da necessidade, ela vai ser agendada, ela vai ter o exame. E aí, ela fazendo parte lá dessa região, a ficha dela já vai estar pronta, ela já vai estar cadastrada lá. Então, de tempos em tempos, ela voltar e procurar esse atendimento. Eu tenho certeza que esses profissionais estão aptos, sem dúvida nenhuma, a fazer esse atendimento. Em alguns casos, inclusive, eles fazem um atendimento domiciliar por causa de pacientes que têm um problema, dificuldade de locomoção, essa coisa toda. Então, existe essa possibilidade dessa visita também do profissional. E, de forma geral, são os cuidados que essa pessoa deve ter que vai facilitar muito a vida dessa pessoa. Porque evita dor, evita o desconforto, evita, num caso mais sério, a perda do elemento dental. Então, é uma coisa que tudo isso aí, que é ruim, ela é previsível e ela é prevenível. Basta ter esses cuidados. Certo, senhor Varroni. Muito obrigado pela entrevista. E vamos seguir as recomendações do nosso especialista para poder continuar sorrindo e com todos os dentes na boca. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Obrigado.